E o nosso Luiz Portinho, seja bem-vindo. Como é que você está, rapaz? Salve, salve, Gilbert. Como é que estão as coisas aí? Tudo bem? O meu áudio está bom, Gilbert? Está ótimo, meu querido. Está ótimo. Está jóia. Chegando na área para ter a nossa quarta insana aí, nossa conversa, né, Gilbert? Vamos que vamos. Está num ambiente bonito aí. Estou vendo o teu cenário novo aí com livros atrás. Tem até um código civil ali no canto. É aqui, ó. Olha o código civil aqui. Muito bom. É importante, né, Gil? Não sei se tu viu até. É importante ter as leis aí em mãos, porque não sei se tu viu hoje, Gilbert. Foi ontem, eu acho, na realidade, né? A condenação do Breno Altman, né? Pelo nosso judiciário. Cara, ontem. Nós abrimos ontem com essa matéria e eu fiquei daquele jeitão que você já me conhece muito puto aqui. Muito puto. É tanto... Ontem à noite nós colocamos. Nós recebemos ontem, meu querido Luiz, o Alessandro Hipólito, que é um militante daqueles realmente de esquerda lá na periferia de BH. De BH. Já foi candidato a vereador. Até um dia desse, trabalhava como assessor de uma deputada estadual do PT. Agora voltou para trabalhar como assistente social. Tem duas filhas, a esposa. É um batalhador, né? O nosso querido companheiro Alessandro Hipólito. Aí nós falamos sobre isso. Foi a primeira matéria que nós falamos ontem. É coisa absurda, absurda, absurda. Fala para nós sobre isso aí, companheiro. Depois a gente fala sobre o que a gente estava falando da nota da ABJD sobre a Venezuela. Não, eu acho que é assim, né, Gil? Primeiro lugar, solidariedade total da voz trabalhadora. Eu acho que também fala em nome da TV Resistência o Breno Altman, né? Que é um dos nossos aí, um dos melhores nossos aí, né? Um cara que eu respeito demais pela sua retidão de princípios ideológicos, né, Gilberto? Ele está sempre... Vai estar sempre... O Breno vai estar sempre do lado certo. É um cara que não está o sabor dos ventos, ele tem uma retidão de princípios, então isso facilita quando aparecem os fatos, facilita você tomar a posição, né? Você não fica naquela... Ah, o que vai dar mais curtida? O que não vai, né? É como nós aqui, a gente está... A gente tem a nossa retidão e não estamos preocupados se vai ter engajamento, se não vai. Claro que é bom quando dá engajamento, quando dá curtida. Ninguém aqui está dizendo que não queremos curtida. Não, a gente quer a curtida, né? Só que não é as curtidas e o engajamento que vai nortear o nosso pensamento e o nosso posicionamento, né? E assim, né, Gilberto? Quem me acompanha nas quartas-feiras aqui contigo e na voz trabalhadora todos os dias, o judiciário brasileiro é uma vergonha, tem que ser criticado. Não é possível que a gente continue convivendo com um judiciário tão serviçal à burguesia brasileira e internacional, né? Internacional, neste episódio, a gente está vendo. É um judiciário completamente dominado pelo sionismo, né? Neste caso, condenação absurda do Breno Altman por simplesmente se posicionar contra um regime de apartheid, de genocida e por dizer que pessoas não queriam, por não querer debater com ele este tema, eram covardes, o que são mesmo. Falou só uma verdade, não cometeu injúria contra ninguém, não atacou pessoalmente ninguém, disse que era covarde por aquele fato ali de não querer debater o tema. E eles já tinham insultado o Breno antes, chamaram de capo. Eu nem conheci, assim, eu já tinha me deparado com esse termo, né? Mas eu não sabia que é pejorativo em relação aos judeus. Então, o Breno estava se defendendo, vamos colocar assim, quando ele foi para cima desses sionistas ou sabujos de sionistas, né? Eu tenho mais essa. É, em primeira instância, como o advogado falou, mas isso não impede que a gente sinta, cara, um horror, uma revolta muito grande. Ah, porque amigos do Portinho e do Gil, eu nem conheço, para valer, já falei com ele pessoalmente. Também não. Eu sei da retidão ideológica, como o Portinho falou de forma brilhante, eu sei da luta dele, e isso eu sei, que a gente acompanha nas redes, acompanha no canal, acompanha na luta dele contra o genocídio, mas é um absurdo, cara. Ontem, na hora que eu vi aquele negócio, é doido. E é importante, né, Gilberto, a gente quer percutir, todo mundo mostrar solidariedade nas redes, porque assim, né? Ah, é só o primeiro grau. Mas, gente, eu sempre falo aqui, os tribunais, eles são piores ainda que o primeiro grau, em termos de oprimir a classe trabalhadora, em termos de defender as oligarquias e defender esses interesses. Então, se o judiciário brasileiro é sionista, ele é mais sionista nos tribunais. Então, eu acho que é boa chance aí dessa condenação ser mantida no tribunal, sabe? Então, a gente precisa mostrar a pressão, mostrar que a gente ficou muito insatisfeito com essa decisão e mostrar a nossa solidariedade ao Breno, porque o judiciário também ouve bastante a voz das ruas, né? Agora, já que eu vou ler aqui o Ivo, né? Mandou um superchat lá na Voz Trabalhadora. Agora, esse fato ajuda a todas nós, a Nega, a Lília, o Ivo Miranda, a Verônica Fonseca, a nossa escritora, a entender. Eu acho, gente, talvez seja ingenuidade o que eu vou dizer, mas esse fato em si pode dar uma ajudinha para que o trabalhador e a trabalhadora se encontrem no lado de que deve estar, que é do lado do trabalhador e da trabalhadora, que se veja como trabalhador e trabalhadora. A nossa justiça, a nossa justiça é a justiça mais cara do mundo. Nós mostramos ontem à noite, na hora de falar sobre esse absurdo contra o Beno, nós mostramos o valor do ano passado, nesse ano, que a justiça brasileira recebeu, ou foi do ano passado, para manter essa estrutura absurda, absurda. então, está na hora de a gente enxergar de que lado a gente deve estar, que é o lado da classe trabalhadora, que é na luta ao lado da classe trabalhadora. Deixa eu agradecer aqui, porque está entrando superchat no canal A Voz Trabalhadora, olha aqui, Grande Acordo Internacional com o Supremo com Tudo, a Malu da Flon, a gente vai já falar sobre isso, é uma matéria realmente interessante essa questão, está lá na Piauí, na Piauí, a gente vai mostrar para vocês, essa questão do Arthur Lira. A Regina Alves, verdade por ti, que bom trazer esse tema, obrigado Regina pela tua presença e pelo superchat, e o Ivo Miranda, toda solidariedade ao grande Breno Altman, ele sempre se disse um marxista leninista, penso que o juiz, o juíza que o condenou nunca leu uma linha de Marques ou Lênin, mas deve se julgar uma sumidade. Muito legal, querido Ivo Miranda Gomes. Nega Oliveira está aqui, a Rebeca Bode, bota aqui a carinha da Rebeca, que bom que você está aqui, querida, tudo bem? O nosso Sandro Fraga, a Janete está aqui, muito obrigado Janete, Gleide Fernandes também está aqui, o senhor disse que o vídeo de ontem em que um homem está colocando fogo na mata é fake. Falei para o meu amigo, ele disse que não é fake, que vai continuar enviando, não sabe de onde o senhor tirou isso. Você está falando comigo, com o Portinho, com quem, minha querida Gleide? Porque você falou só senhor, né? Comigo não é, porque eu não falei de nenhum vídeo de mata. Eu também não, os vídeos que eu falei sobre quem estava pondo fogo, eu estava afirmando que era o cara, olha o cara ali pondo fogo, então não é comigo não. Gilberto Fernando está aqui, obrigado Gilberto, olha que sorriso bacana, Maria Oliveira, já falei da Gleide, nossa Verão que fosse seca, Elza Ferreira Bessa, Sandro Fraga, seu Antônio Abreu, que bom te ver aqui seu Antônio, a nossa Rebeca com o super sticker, obrigado, a Lília Oliveira, vamos falar um pouquinho, a Gleide está aqui, com o senhor Gilberto, Gilberto, essa questão do fogo aí, tu já deve ter abordado bastante ontem, mas alguns elementos evidentes, 99%, segundo um chefe da Defesa Civil, de que 99% dos incêndios são provocados pela ação humana, hoje eu vi uma notícia, 80% dos incêndios realizados em terras de grandes latifundiários, então é evidente que se tratam de queimadas articuladíssimas, os incêndios iniciando todos no mesmo horário, é algo muito concatenado, e a gente tem antecedentes, Gilberto, hoje eu ouvi um vídeo do Bolsonaro em 2019, convocando, eles têm inclusive o dia dos incêndios, dia dos fogos, sei lá como é que eles chamam, então é assim, nós estamos vivendo, Gilberto, o que tu falou aqui, da classe trabalhadora e da gente se posicionar, pessoal, nós estamos convivendo com, talvez sejam assim, os piores tempos de convivência com uma burguesia chucra, agropecuária, da pior qualidade, e talvez seja o pior tempo, Gilberto, exatamente porque a gente começou a se levantar, porque eles sempre foram assim, pessoal, eles não estão ruins agora, é bom lembrar que essa gente são os senhores da casa grande e escravocrata, são os mesmos, são as mesmas famílias, são eles e grileiros, ele juntou os escravocratas e os ladrões de terras públicas, são essa gente, contra essa gente que a gente está combatendo, o que mudou é que a classe trabalhadora, os escravizados, que somos nós, nós, a classe trabalhadora começou a se levantar, então, tem também o lado bom, né, Gilberto, da gente ver que é a nossa mobilização que está fazendo com que haja um antagonismo muito forte e a luta de classes se acirrando, isso é importante para nós, ah, Portima, tu quer que a luta se acirre? Sim, pessoal, a luta de classes ela tem que ser cada vez mais acirrada para que esses senhores da guerra, os senhores das queimadas, os senhores da opressão do povo trabalhador sejam cada vez mais expostos, é isso que a gente tem que fazer por aqui, né, Gilberto? Exatamente, Portinho, e é interessante lembrar da, já que a gente vai falar agora da Venezuela, lembrar da fala do Steadley, do MST, que nós colocamos aqui há mais ou menos sete, oito dias, quando ele disse que na América Latina, precisamente na América do Sul, tem um local onde a luta de classes é intensa, com respingos internacionais, que é a Venezuela, Venezuela é um exemplo da luta de classes, de um lado você tem o povo da Venezuela, a classe trabalhadora, do outro lado o grande imperialismo, defendendo os interesses da outra classe que é a burguesia, então muito interessante, mais ou menos isso que ele falou, deixa eu só discordar da nossa querida Gleide Fernandes, discordo de você, minha querida, eu não falei, todos os vídeos que nós colocamos aqui no canal foram vídeos de criminosos, criminosos que estavam colocando fogo, é claro que são pessoas do povo, na maioria, pessoas simples, amando dos bolsonaristas, do agronegócio, dos criminosos, dos bandidos, tá bom, Gleide? Eu acho que você entendeu errado, bacana? Eu quero só abraçar aqui rapidamente, deixa eu ver bem aqui, a Gleide tá aqui, eu assisti, e o senhor disse que aquele vídeo é fake, foi um caminhoneiro que gravou, disse que o cara estava no caminhão de uma empresa, lembra professor? Não meu amor, não lembro disso não, eu disse o seguinte, se for o caminhão que eu tô pensando, o carro grande que eu tô pensando, era um senhor, um senhor, parece um fusquinho, velhinho, tá amarrado com a corda, a porta, ele teve a coragem de um canavial sair já filmando, filmando o cara que tava colocando fogo e filmando um carro grande que vinha, um caminhão que vinha, aquele cara, se for esse, não é fake de jeito nenhum. O Francisco Moura tá aqui, o Daniel Marques, o Gilberto Fernandora, que é muito legal o que ele tá dizendo, alegria estar presente com esses camaradas, a Janete, o Agro, é nero, Diana Cardoso, boa tarde, galera maravilhosa, Maria Oliveira, eu apoio todos os canais de esquerda, muito obrigado, viu, Maria? É muito bacana a gente ler isso vindo de uma trabalhadora, de um trabalhador. Nosso querido Jair Roberto tá aqui, a Dona Josi, tá vendo aqui, e o super sticker, né, da nossa querida companheira Rebeca, Rebeca Borges. Já que a gente volta pra falar com a Lília, com a Edna, com o Paulo Roberto Carneiro, com o meu irmão Divalbi Arruda, porque agora, a gente quer falar rapidamente sobre a Venezuela. É muito importante, na minha opinião, e a gente ouvir a opinião do Luiz é bacana. Então, não precisa pedir desculpa não, Gleide, fica tranquilaça, tá bom? Tranquilaça mesmo. Nós aqui, aqui, gente, é espaço pra um criticar o outro. Se não xingar a mãe, no Nordeste, a gente não aguenta que xingue a mãe da gente. Não xingando a mãe, pode descer o pau. A gente vai responder, rebater, e tudo mais. Mas a gente não vai brigar por nada aqui. O importante é debater. Então, é o seguinte, olha aqui a matéria, pra gente passar pro Luiz. Não esquece o like, não, Daniel. Pelo amor de Deus, cara. Olha aqui, olha. Juristas brasileiros, brasileiras, pedem respeito e dizem não ter elementos para alegar fraude na Venezuela. A Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, BJD, publicou documento relatando como foram as eleições na Venezuela e pedindo, aspas, respeito aos resultados, fecha aspas, divulgados pelo Conselho Nacional Eleitoral do país. Segundo o texto, não há elementos, até o momento, para questionar a reeleição do presidente Nicolás Maduro. A BJD enviou quatro juristas ligados à Secretaria de Relações Internacionais da instituição para acompanhar o pleito. Segundo o relatório elaborado por eles e divulgado no domingo passado, agora, as eleições aconteceram em um clima, abre aspas, em um clima ordeiro e de completa liberdade, fecha aspas. Eles visitaram vinte e três centros eleitorais de Caracas e conversaram com os fiscais eleitorais, tanto do governo quanto da oposição, que relataram não ter, abre aspas, nada a reclamar sobre o processo e o sistema eleitoral, fecha aspas. Cada partido pode ter uma testemunha eleitoral acompanhando o pleito em uma mesa de votação e recolher uma cópia da ata eleitoral impressa ao final da votação. Mais de mil e duzentos observadores e observadoras internacionais acompanharam as eleições venezuelanas. E é exatamente isso que o próprio Ministério Público da Venezuela está pedindo para o Rutia e para a Maria Corina, que eles apresentem as atas e eles não conseguem, não conseguem apresentar. Luiz Portinho. Essa questão de o Rutia e a Maria Corina, eles não só não compareceram ao procedimento oficial lá na justiça venezuelana, como eles já foram desmascarados. O site lá em que eles publicaram as ditas atas que eles teriam, que são folhas, algumas até folhas em branco, folhas sem assinatura de ninguém, tem umas que não têm assinatura do mesário, tem outras que não têm assinatura das testemunhas, tem outras, enfim, são atas completamente imprestáveis, essas que eles trouxeram, e é tão desmascarada a farsa da oposição, Gilberto, que coincidentemente em todas as províncias da Venezuela, que são mais de 20, são 23, se não me falha a memória, em todas elas o resultado é o mesmo, Gilberto. é 64% para Corina e o Rutia e o Maduro tem 20 e poucos, 30%. Imagina isso aqui no Brasil, tá? O Lula faz 64% no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, no Maranhão e na Bahia. Gente, a gente viu na última eleição do Brasil aqui, o Lula ganhou no Nordeste, maciçamente, o Bolsonaro ganhou ali no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, no Estado de São Paulo, né? Claro que em algumas cidades o Lula ganhou na capital de São Paulo, na capital aqui, Porto Alegre, ele ganhou, por exemplo, no Estado perdeu, mas é evidente que tu tem diferenças de eleitorado no Estado. Não, pela contagem dessa dita oposição, que na verdade são golpistas, né? E a gente tem que chamá-los pelo nome, todos os locais deu o mesmo percentual, ou seja, a farsa da farsa, né? E assim, Gilberto, eu, na minha visão, eu tenho dito que, eu disse que esse golpe tinha sido derrotado com um cheque mate que o Maduro deu na terça-feira, se não me falha a memória, dia 30 de julho, dois dias depois da eleição, quando ele mandou para o judiciário venezuelano esta controvérsia, né? E agora, com a decisão do judiciário, foi realizada uma perícia por peritos judiciais, depois de todas essas intervenções aí de juristas, de especialistas que estavam lá na Venezuela como observadores do procedimento, Gilberto, quem não se deu conta ainda que estamos diante de uma flagrante tentativa de golpe e de desestabilização do país, da Venezuela, com o petróleo como plano de fundo e como grande interesse nessa questão dos Estados Unidos, que é quem está, quem arquiteta todos os golpes, não só esse da Venezuela, mas todos os golpes da América Latina, quem não percebeu isso ainda, Gilberto? Olha, está assistindo muito a Globo News, Gilberto, para fechar aqui, quem me acompanha sabe que eu dou uma olhada de vez em quando na Globo News, na Rede Globo, o Jornal Nacional, quando eu posso, eu assisto, Gilberto, e não é porque eu gosto, é porque a gente precisa ver o que está acontecendo ali. Eu fiquei aí uma semaninha sem assistir essas redes, Gilberto, e ontem terminei uma live aqui no meu escritório, fui para casa, ali cheguei em casa e minha esposa estava ali com a Globo News ligada, né? Aquele costume de deixar a Globo ligada, de deixar a Globo News que eu não consigo mudar aqui em casa. Mas estava ali a Globo News na sala, ela estava fazendo outra coisa, nem estava assistindo, estava fazendo alguns trabalhos, a minha esposa ali, e aí eu cheguei ali, estava a Globo News naquele programa que é o mais dantesco da Globo News, que é aquele painel que fica o Demetrio Manioli, aquele, a Cantanhede, os analistas da pior qualidade, né? E aí, Gilberto, na sequência, duas notícias da Venezuela, dizendo que o Maduro era um ditador, sanguinário, que estava querendo, fraudou todo o processo, mas que ainda haveria a saída dele e tal, completamente um mundo paralelo, Globo News, né? E aí acabou essa e foi para a Ucrânia, Gilberto, a da Ucrânia, a Rússia está sendo derrotada, o Zelensky está conseguindo atingir os objetivos dele, inclusive entrou no território russo, e é questão de tempo, só faltou eles dizerem que era questão de tempo para o exército ucraniano chegar e tomar Moscou, sabe? Aí eu ia me atirar no chão e começar a chorar. Então, assim, Gilberto, é um mundo paralelo, é um jornalismo, assim, completamente sem base enfática com a realidade, é uma coisa impressionante, Gilberto, impressionante. Impressionante. E eu digo, Luiz, ainda bem que você tocou nesse assunto, me lembrou uma outra coisa, eu estava, ontem, foi ontem, foi ontem, recebi um telefonema de um primo meu, que faz tempo que eu não vejo, aí ele foi dizer assim, Gilberto, Betinho, me chamam de Betinho, igual o Givaldo, não me chama mais de Betinho por causa do canal, me chamam de Gilberto, mas a galera da família me chama de Betinho. Mas, Betinho, cara, como é que você, lá no teu canal, você fica fazendo esses vídeos, essas lives, dizendo que a Globo é inimiga dos trabalhadores, da classe trabalhadora, que não apoia o Lula? Onde é que você viu isso? Aí eu fui enumerar onde eu vejo, né? Então, isso que o Luiz Portinho está falando, da Globo News, dessa realidade completamente distante do povo, divorciada do povo, é interessante que até nós, que somos do povo, às vezes, a gente não vai beber em outras fontes. Aí eu falei para ele, olha, leia em outros lugares, assista a outros canais, aí eu citei sete, oito sites que a gente trabalha com eles para fazer os nossos vídeos, fazer as nossas lives. Aí ele, aí, rapaz, vai lá, vai lá. Não estou dizendo para você simplesmente acreditar em tudo que está sendo dito lá, não. Mas se você só ver a Globo, você vai ver o país, a situação do mundo pela visão, por exemplo, dos três irmãos Marinho. É isso que você vai ver. A Verônica Fonseca está aqui. Em cada flor, um beijo meu. Essa é a nossa escritura. Que maravilha, hein? Muito bacana, Verônica. Muito bacana. O Ivo Miranda. O Ivo Miranda foi na voz trabalhadora, colocou lá um superchat e agora veio aqui. Que coisa bacana. Ivo Miranda, cadê as atas? Cadê as atas? Foi uma casca de banana que o imperialismo jogou no Brasil e o presidente Lula inadvertidamente pisou, escorregou. Mas ele vai se sorguer, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Eu acredito... Vou passar para você agora, meu querido. Eu sabia que você ia falar. Eu acredito. Não, fala quanto você quiser, cara. Quanto você quiser. Nós estamos aqui na voz trabalhadora e na TVRC. O que eu vejo nessa questão do Lula, eu posso estar completamente equivocado. Mas, por exemplo, passou a eleição, eu acho que vai mudar esse discurso do Lula. O que é isso, gente? Então o Lula está adequando? Eu acho que está. Eu não vi ninguém falar sobre isso. É o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo. Porque não pode o Lula pisar numa casca de banana dessa. Eu não acredito. Entendeu? Obrigado, viu, querido. Ivo Miranda Gomes, Luiz Amaranhão e o Luiz Portinho. Então, Gilberto, só para fechar ali essa questão da Globo News, da Globo, da mídia golpista, digamos assim, vocês viram, pessoal, que o Luciano Huck pegou um jatinho e foi entrevistar o Zelensky? E ainda meteram o pau no Lula. Ainda meteram o pau no Lula. É aí que eu queria chegar. É aí que eu queria chegar. Mas, assim, gente, vamos pensar nisso aí. Luciano Huck indo entrevistar o Zelensky. Não tem propósito nenhum isso aí, a não ser, sabe, transformar o Zelensky numa figura prestigiada. E aí, assim, Gilberto, nessa minha incursão ontem ali ao Globo News, teve uma coisa que me surpreendeu. O Guga Chakra, porque aí os caras começaram a falar que o Zelensky tinha atacado frontalmente o Lula e criticado ele por estar ao lado dos piores ditadores da humanidade, que são Coreia do Norte, qual é o outro país que ele botou? Rússia, eu acho, e China. Ditaduras que massacram os povos, né? E o Zelensky disse que o Lula está do lado dessa turma e tal e criticou. E aí o Guga Chakra me surpreendeu e disse assim, ó, Gilberto, quem é o Zelensky para falar mal do Lula? O Guga Chakra. Porque o Zelensky foi se encontrar com o príncipe da Arábia Saudita, que é o maior, na Arábia Saudita nem tem eleições, e se encontrou com o príncipe dos Emirados Árabes. Aquele cara que faz picadinho de seres humanos, não é isso? Exato, do jornalista aquele, em Londres, não foi nem lá na Arábia, o jornalista em Londres que ele mandou fazer picadinho. E eu achei até que o Guga Chakra ia dizer que o Zelensky já acabou o mandato dele pela Constituição Ucraniana e não teve eleição e ele continua lá, mas o Guga Chakra não avançou tanto. E sobre o Lula, Gilberto, 30 segundinhos nesse episódio aí, só para a gente ver aqui, quando a gente fala em luta de classe, vamos trazer para um exemplo bem concreto do que é a luta de classe, pessoal. O Lula está sendo criticado pelo Maduro e pelo Ortega, que é a turma da esquerda da América Latina. É a turma que está batendo de frente com o imperialismo estadunidense, Maduro, Ortega, Cuba, Bolívia. E do outro lado, o Lula está sendo criticado pelo Zelensky, que é o maior serviçal, hoje é o maior capacho dos Estados Unidos e do imperialismo. O Zelensky é o cara que está lá na Europa fazendo uma guerra, matando, já matou milhões de ucranianos nessa guerra, sem nenhum motivo para a Ucrânia, sabe? A Ucrânia é só para matar o ucraniano essa guerra, até a mulher grávida eles estão alistando para ir para o fronte, gente. É um horror porque esse Zelensky é um criminoso total e ele é o capacho dos Estados Unidos. Então, o Lula está criticado por esses dois e está no meio, pessoal. Está no meio. É aí que a gente diz que tem que ter luta de classe. O Lula tem que tomar uma posição, mas ou ele vai ficar do lado do capacho dos Estados Unidos, ou ele vai ficar do lado de quem está lutando contra os Estados Unidos, pela soberania do país, pelo petróleo do país, pelas riquezas do país. Então, é nessa situação que o Lula está. Eu acho que ele vai ir para o lado de quem luta contra o imperialismo, porque, pelo amor de Deus, o Lula não pode se tornar um capachão dos Estados Unidos e não vai se tornar, não vai se tornar, com certeza. O Paulo Senna, oficial, está resolvendo tudo aqui. Cadê as atas do Zelensky? Cadê as atas do Zelensky? Vou mostrar para vocês uma coisa, já que tocaram, já que o nosso querido Luiz Portilo tocou na questão do, do, desse, desse Zelensky. Eu ia xingar, mas não vou xingar em respeito a Eva Donda. Eu, Raimundo Teixeira, Josnei de Luna, Verônica Fonseca. Raimundo Teixeira, obrigado, meu querido. Presta atenção para essa imagem aqui, agora, da guerra agora. Não é, essa imagem que vocês vão ver, lá da, da Ucrânia, não é da Segunda Guerra Mundial. Gilberto, eu encontro aonde? Isso que você vai mostrar no Instagram do Breno Altman. Olha, olha isso aqui. A Globo vai lá para entrevistar um nazista desse. Está aqui, olha, as forças armadas ucranianas cada vez mais estão tomadas por símbolos nazistas. Essa é a natureza do regime de Kiev, aliado das democracias liberais e do Estado Colonial de Israel. Está aqui, olha. Olha a bandeira. Aí não é 1945, né, Gilberto? Olha os símbolos atuais, é atual. Aí tem as imagens históricas. Olha aí, esse é atual. Olha aí, atual. Olha aí, atual. atual. Olha, esse é histórico. que horror. Que horror. Atual. Margem atual. Então, não é conversinha não. Os caras são nazistas e defensores do nazismo, entendeu? Aí a Globo manda lá esse inútil, como disse aqui o Daniel, lá para Kiev para fazer uma entrevista com um cara desse. Cara, esse cara está brincando. ainda vai bater no presidente Lula. Muito bem colocado, viu, Portinho? Muito bem mesmo.